Bom, hoje a gente vai mostrar pra vocês um exercício pra gente treinar potência no saque Um dia eu tenho bastante problema Então você pega uma bolinha, coloca dentro da meia até o final Porque não é fácil E aí você vai fazer o movimento do saque A ideia é você sentir o pesinho da bolinha nas suas costas E o objetivo é lançar a meia pro outro lado da quadra Vamos ver se eu consigo, né? Péssima, primeira vez péssima, vamos tentar de novo Segunda vez Segunda vez Oh my god, pra vocês verem eu preciso de potência Bom, agora a gente colocou duas bolas, já que com uma eu não tô conseguindo fazer nada Vamos ver se melhora a nossa situação Ah, wey, two bolas Oh my god, pra vocês verem eu preciso de potência no saque Oh my god, pra vocês verem eu preciso de potência no saque